Sim, eu vou lembrar desta manhã Senti você chegar, dou todo o meu ser Pego o jardim pra você brotar Sei que você nunca negou Eu só vou te encontrar aqui dentro de mim Sim, só quero te dizer que o tempo não acabou Voltei a te buscar Me faça mais leve Quero flutuar No voo da vida Venha me levar Me faça mais leve Quero flutuar No voo da vida Venha me levar Uh, 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 yeah Uh, 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 yeah Sim, eu vou lembrar desta manhã Sentir você chegar Tô, tô no meu ser Belo jardim Pra você brotar Sei que você nunca negou Eu só vou te encontrar aqui Dentro de mim Sim, só quero te dizer Que o tempo não acabou Voltei a te buscar Me faça mais leve Quero flutuar Não vou devagar Venha me levar Me faça mais leve Quero flutuar No voo da vida Venha me levar Uh, 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 yeah Uh, 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 yeah Ai, ai, ai